Olá a todas e todos, meu nome é Rita de Cássia Souza Salles e eu sou estudante de engenharia de agrimensura e cartográfica da Escola Politécnica. Este trabalho, eu vou apresentar, foi desenvolvido no período de 2021 e 2022, quando eu fui bolsista da FAPESB e orientanda da professora doutora Eliana Faria Metin-Rocha. E este projeto se desdobrou em continuidade da pesquisa de doutorado da professora Eliana. O título do projeto é Práticas Socioecológicas Comunitárias de Autogestão e Resiliência Urbana e eu vou apresentar o produto do plano de trabalho que realizou o levantamento de práticas resilientes em Salvador. Primeiro vamos entender o que são práticas socioecológicas. As práticas socioecológicas são ações práticas de iniciativas locais da comunidade que reúnem aspectos ambientais, sociais e das subjetividades individuais e coletivas. Essas práticas estudadas na pesquisa foram iniciativas locais que se desenvolveram em meio a bairros e comunidades da cidade de Salvador e região metropolitana, para a melhoria de lugares de moradia e convívio. Esses lugares são recorrentemente atravessados por impactos sociais e ambientais. O objetivo de gerar a pesquisa foi sistematizar informações para criar bases de dados sobre as práticas socioecológicas identificadas em Salvador. Essa base de dados foi necessária para a elaboração de possíveis alternativas aos modelos de políticas públicas hegemônicos e à proposição de recomendações que contribuam com a melhoria das condições do habitat. A partir do objetivo e segundo plano de trabalho, as primeiras atividades desenvolvidas na pesquisa consistiram na participação de discussões de conceitos em grupo e identificação de práticas resilientes utilizando material bibliográfico para o conhecimento teórico do que envolve as práticas socioecológicas. A partir da formação teórica, foi iniciada a preparação para o reconhecimento social e geográfico das práticas, o que permitiu o desenvolvimento de atividades para a sistematização de dados. Nós desenvolvemos formulários online para a coleta de dados cadastrais e geográficos sobre as práticas e para a coleta dos dados de localização, utilizamos o sistema de informação livre, o ViconSaga, que é um software desenvolvido pelo Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estes formulários serviram como base para alimentar a sistematização de dados sobre as práticas socioecológicas identificadas aqui em Salvador. Depois do levantamento de dados documentais, a pesquisa aplicou o piloto dos questionários e formulários que produzimos para serem avaliados por um número reduzido de usuários para que eles possessem indicar possíveis melhorias antes que os outros formulários fossem enviados para todas as práticas que nós queríamos catalogar. Futuramente, o grupo de pesquisa deve desenvolver a atividade de tratamento de dados adquirida através desses questionários e formulários divulgados para realizar o que alimentará o sistema de informações geográficas na sua base de dados. Paralelamente a isso, a partir das análises do PEMANC, que é o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Salvador, o grupo de pesquisa produziu a redação do artigo da Ilha de Imaral, Peman, aqui de Salvador, uma análise em torno de mapas e práticas que foi publicado no TECIS e apresentado, publicado e apresentado no TECIS 2022, que é o Seminário de Tecnologias para Edificações de Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Saudáveis. O texto busca demonstrar o processo e método utilizado para desenvolver uma análise urbana e ambiental para o entendimento do PEMANC, e foi utilizada a ferramenta de triagem de risco costeiro como apoio à simulação de cenários futuros. Também produzimos o artigo de resiliência climática e planejamento urbano participativo, um olhar sobre Salvador, que foi para o sétimo encontro da Associação Nacional da Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, que propõe refletir de forma crítica e propositiva sobre a elaboração do PEMANC, a partir de uma breve aproximação ao caso de Ilha de Maré, por meio de uma abordagem socioecológica que incorpora as ações dos moradores locais frente ao avanço das marés. Obrigada!